Fala amigos, faz amigos, volta novamente aqui com mais um vídeo com o Criativo Destruque Chamo então de tomar aqui na atualização, não é? Vamos conferir a atualização pra ver que chegou de novo Na verdade chegou de novo um monte de skin, né? Chegou o modo futebol aqui que é da hora, né? Que vai dar muito, muito premiums, é? É, vai dar umas skins, né? Da hora aí Hum, vamos ver aqui, vamos na loja, né? Tem as skins novas, tive que ver muito foi skin nova, vamos ver Opa, skin da hora, hein? Skin da hora Skin ele já tinha colocado lá pro sistema de votação entre o saudado e essa ninja aqui, né? Escolheram essa Enfim Bonita a skin, da hora, bem louca, empolgante Enfim, vamos ver aqui o que tem de novo mais aqui, né? Baúzinho, deixa eu ver se mudou alguma coisa A interface mudou tudo também, é? Mesma coisa Opa, vamos ver uma molezinha aqui, ó É de caixa, tem que comprar caixa, rapaz Enfim Opa, temos aqui, ó, trash futebol também Pô, da hora, olha isso aí Diamante Ou moedas estelares, né? Será que a gente vai comprar com quem aqui? Eu vou comprar então uma desse aqui Já contei um 2.600, né? Vamos ver qual o traje que eu compro aqui, será? Ih, rapaz, agora Será que é permanente 1.800? Ou vai aumentar depois se eu escolher o permanente? Ah, só tô achando que eu peguei esse preto aqui, hein? Enfim, ó, aqui tem muito skin Dá pra já ver que dá pra comprar com moedas estelares, né? Aí sim, pra galera que não tem como colocar diamante Tá aqui as skins da hora de futebol, hein? Eu vou comprar essa preta, eu acho Não, não, não Pô, é tudo bonitinho essas skins É mó da hora, hein? Eu vou comprar a preta mesmo Acho mais da hora Deixa eu ver Comprar É permanente mesmo A preta Preta, preta Com L A preta é permanente mesmo Enfim, vou comprar essa aqui mesmo Vou usar agora sim, rapaz Eu quero Quelo Tô parecendo cebolinha falando agora Pleta Quelo Enfim, vamos ver o acessório aqui Opa, que é isso aqui? Dá pra comprar? Desbloquei Uma missão Screw Ué, eu quero ler, rapaz Não dá pra me ler não, hein? Traje exclusivo Vou ficar da hora com a preta Ainda bem, ó Pleta Preta O que que eu tô falando aí? Parece que eu tô com a língua presa, rapaz Enfim Opa, taça dá não pra comprar, né? Eu comprei uma taça dessa pra mim Ih, rapaz Bola de pano Deixa eu ver aqui Ih, rapaz Eu quero comprar essa bola aí Não deu não Tô pó, mentira Enfim Chegou as coisas novas Ainda bem que dá pra comprar comédia estelares, né? Ah, vai aqui Nada de novo Paraquedas Deixa eu ver se tem paraquedas novos Novos Paraquedas Tem, opa Ó lá, pessoal Ó, da hora Dá pra comprar também comédia estelares, hein? Aí sim, hein? Aí sim Pra quem é a galera que não pota diamante Tá vendo as skins da hora aí, hein? Enfim Vamos jogar a partida modo futebol aqui, né? E vamos ver o que vai dar, né? Opa, deixa eu ver aqui também Nas missões aqui Deixa eu ver Revento Ó lá Tem como resgatar também A vermelha E um amarelo E um azul Ainda bem que eu comprei a Preta, né? Dá pra me trocar aqui também Modo futebol Dá pra pegar aqui as As Bolas, né? Se você gosta de pegar a bola aqui Vocês vão ter que pegar a bola, rapaz Que é isso, rapaz? Que eu tô falando Que deselegante Enfim Qual é que missão Que é o missão diário? Será que é aqui? Eu tenho que fazer a missão Pra poder pegar a espada Eu sei não, hein? Enfim Vamos lá, né? Jogar uma partida aqui De modo futebol Acho que eu disse tudo aqui, né? Já mostrei tudo aqui A interface mudou também Pra ver os diamantes aqui agora Mas de novo Não tem nada Teve algumas correções aí também E lembrando que Sábado agora Nove horas Rapaz Dez horas Eu acho o horário de verão Dez horas pra vocês, né? Nove pra mim Dez pra vocês Que é o horário de verão Vai rolar Vai tá rolando o evento aí De O evento CD-Clube Valendo Mil e duzentos diamantes, rapaz Ou seja Cada partida vai valer Quatrocentos diamantes No modo futebol Pra quem conseguir matar mais, hein? Lembrando Sábado agora Nove horas Dez horas Pra quem é horário de verão Pra quem não é Nove horas, hein? Enfim Quero todo mundo lá, hein? Na live Sala personalizada Moto futebol Quem matar mais Quem fazer mais kills Vai ganhar, hein? Quatrocentos diamantes Então vai ser quatro partidas Quatro záudas Enfim Convidando vocês Pra tá lá, rapaz Enfim Vamos nessa, né? Vamos lá Vamos jogar partida de futebol, né? Eu acho que eu vou Eu vou cortar esse vídeo Pra não ficar muito maior Deixei esse aqui Separado do modo futebol, né? E vamos lá, né? Vou colocar aqui Jogar modo futebol E vamos nessa, né? Próximo vídeo Aqui, depois desse No mesmo dia que é esse Eu vou ficar aqui Postando essa partida No modo futebol Enfim Vamos lá E vamos nessa, rapaz E aí